Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei bem de onde eu venho E o dinheiro não me ilude Descalço jogava bola E também bola de gude De manhã ia pra escola Junto com os meus parceiros A tarde soltava pipa Brincava o dia inteiro Se chove era alegria Nadava na enxurrada Lembranças de um tempo bom Pra sempre serão lembradas Vi muita gente chegar Vi muita gente partir Ir pra vida do crime Quantos amigos perdi Firme e forte eu tô na luta Humildade é minha arma E lá em casa uma família Guerreira que me aguarda Quem diria o Robertinho Que antes não era nada Hoje é a inspiração De toda molecada Quero seguir cantando Alegrando muita gente Enquanto Deus permitir Eu seguirei em frente Posso, 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 posso Cair, vou levantar Mas eu desisti jamais Na zona sul Na favela pra nós tanto faz Eu tenho um sonho É com fé que eu vou atrás Se tu quer guerra Então me erra Porque eu sou da paz Posso cair, vou levantar Mas eu desisti jamais Na zona sul Na favela pra nós tanto faz Eu tenho um sonho É com fé que eu vou atrás Se tu quer guerra Então me erra Porque eu sou da paz Valeu DJ Nino Valeu DJ Nino Aqui são vários lançamentos Murilo Azevedo O mais chave do momento Vazou na internet Explosão no canal Murilo Azevedo Efeito colateral 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 Tchau 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 Tchau